Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Neide Nery Carvalho Batista, sou professora de Geografia, especialista em Metodologia no Ensino da Geografia e em EAD. E mestre em Gestão Empresarial. É um prazer estar aqui com vocês neste momento, quando iniciaremos o primeiro módulo da disciplina Climatologia no curso Técnico em Meio Ambiente. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se surgirem dúvidas, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? E por falar em momento, alguém já observou como está o tempo hoje na sua cidade? Será que está nublado, ensolarado ou chuvoso? Observem a denominação da gravura. Tempo, humor do lugar, quer dizer, como caracterizamos aquele momento frio, quente ou gelado. Ou poderíamos dizer, nublado, chuvoso ou uma tremenda ventania. Mas, quando afirmamos clima, personalidade do lugar, estamos identificando a cara daquele lugar. O que mais se repete ao longo do ano? Aquela referência única que o identifica. O estudo do tempo e do clima é fundamental para a compreensão e manutenção do meio ambiente. Os domínios globais, ou geosferas, são representados por quatro esferas do planeta. Elas são responsáveis pelo equilíbrio do nosso sistema natural, formando um imenso geossistema planetário. E o que é um geossistema? Um geossistema resulta de dados estáveis sobre fatores geomorfológicos, como a natureza das rochas, incluindo os mantos, as declividades, as vertentes. Também os fatores climáticos, como as precipitações, temperaturas, níveis freáticos, nascentes e pH da água. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um estudo sobre os domínios globais. Vamos falar primeiramente sobre a litosfera, representada pela camada rochosa do nosso planeta. Os elementos que fazem parte desse domínio são o solo, as rochas, a crosta terrestre e o núcleo. O segundo domínio é a hidrosfera, que compreende a porção de água do nosso planeta, onde vamos encontrar lagos, rios e oceano. E em terceiro podemos citar a atmosfera, que é essencial para o nosso estudo sobre o clima. Esse domínio corresponde à porção gasosa, onde se encontram as nuvens, o ar, as chuvas, as veadas e os tornados. A junção destes três domínios forma a biosfera, também conhecida como a esfera da vida, porque nela se encontram as plantas, os animais e o próprio homem. Podemos observar, através do desenho, a interação existente entre os vários elementos do nosso planeta. O tipo de clima atuante no lugar vai ser responsável pelo desgaste natural das rochas, que resultará na formação do solo, que por sua vez será ideal a um tipo de vegetação. E essa vegetação abrigará em seus domínios uma fauna adaptável às suas espécies e vice-versa. Como vimos anteriormente, a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera constituem os espaços onde se desenvolve a vida. A esse espaço dá-se o nome de biosfera. Caso ocorra algum desequilíbrio em uma dessas esferas, a outra certamente poderá ser afetada e vice-versa. Por exemplo, chuvas muito fortes podem provocar deslizamento da terra, causar soterramento de pessoas e objetos, destruir a vegetação, exterminar a fauna, provocando consequências socioeconômicas para a região. Por outro lado, numa visão geossistêmica, houve primeiramente um desequilíbrio na litosfera, causados por ocupação desordenada em morro e em costa. Que, por sua vez, associou a um desequilíbrio na atmosfera e na hidrosfera, provocando grandes quantidades de chuvas sobre áreas íngremes, com escoamento pluvial e favorecendo o deslizamento da terra. Portanto, a interação entre os elementos da atmosfera, a energia solar e as características da superfície, tem como resultado o clima. Vamos, nesse momento, intensificar os nossos estudos sobre o tempo e o clima, que, apesar de tão próximos, eles não são sinônimos. Vocês já devem ter ouvido ou dito frases sobre as mudanças de tempo, como se diz popularmente. Essas mudanças influem diretamente em nossa vida. Muitas vezes de manhã faz sol e calor, e à tarde chove. Mas por que isso ocorre? Pessoal, vejam as imagens. Imagine que você acorde numa manhã fria, de chuva fina, que não para, com o vento fraco, que o céu esteja cinzento, todo encoberto de nuvens baixas. Baixas. Por volta das 11 horas, o tempo começa a mudar. Acaba a chuva, o vento continua, mas a cobertura de nuvens já não é tão intensa, e até aparecem alguns raios de sol. À noite, o céu está limpo, sem nuvens, indicando que, provavelmente, o dia seguinte terá um sol radiante. Essa descrição é o tempo atmosférico, ou seja, são as condições do ar da atmosfera, num determinado local e momento. É uma condição, é uma combinação de elementos, como a temperatura e umidade, ventos, pressão, nebulosidade, que não dura mais que algumas horas. Agora que já sabemos o que é tempo, o que seria o clima? O clima é a sucessão habitual de tipos de tempo, num determinado local, durante o ano. Para descrever o clima de um lugar, é necessário um estudo com informações sobre tempo, umidade e pressão atmosférica de um longo período, geralmente uma observação por mais de 30 anos. Portanto, caso ocorra um verão mais ou menos chuvoso, não significa que o clima dessa região esteja mudando. Só poderemos fazer tal afirmativa, caso essas alterações se repitam por vários anos seguidos. Para ilustrar melhor estes conceitos, podemos fazer uma analogia a um álbum de fotografias. As fotografias representam diferentes momentos das condições atmosféricas, representando, portanto, as diferentes fases do tempo, que podem ser alteradas por diversas vezes dentro de um mesmo dia. Através dessas fotos, temos diversos registros das condições atmosféricas durante um determinado período, formando um álbum que deve ser de, no mínimo, 30 anos, e que conjuntamente indica e estabelece qual é o tipo climático predominante para a região analisada, configurando, assim, o clima. Agora vamos fazer uma abordagem sobre a climatologia e a meteorologia. Essas duas ciências não são sinônimas. Apesar de terem o mesmo objeto de estudo, as finalidades, metodologias e aplicações de cada uma são significativamente distintas. A meteorologia define-se como a ciência da atmosfera e se relaciona ao estudo físico, dinâmico e químico da atmosfera e as interações entre eles e a superfície terrestre. Já a climatologia geralmente é definida como estudo científico do clima, estudos padrões de comportamento da atmosfera por um determinado período de tempo. Enquanto o meteorologista preocupa-se mais com as variações do tempo, o climatologista busca estudar o clima. Mas não podemos esquecer que existe uma interação entre as duas especialidades. E por fazer parte dos processos gerais que caracterizam a natureza, o clima não é um fenômeno isolado. A evolução da climatologia ocorre desde tempos bastante remotos, através do interesse e da curiosidade humana sobre o estudo do tempo e a observação das variações da atmosfera. É de conhecimento geral o fato de que no nosso meio ambiente está bastante modificado pela ação humana. Antigamente, os homens não possuíam um domínio muito amplo sobre os mecanismos da atmosfera. E, em geral, acreditavam que as variações atmosféricas eram provocadas por deuses e personagens mitológicos. Hoje, com as transformações realizadas pela atividade industrial, pela urbanização ou pelos transportes, essas transformações podem ser notadas na água, no solo e, principalmente, na atmosfera. A instrumentação das observações do tempo e do clima continuam evoluindo incessantemente, desempenhando um papel fundamental para o desenvolvimento dessas ciências. E tal evolução modificou até mesmo a maneira de se estudar a atmosfera. Na climatologia tradicional, a base descritiva dos elementos do tempo se baseava essencialmente em um método cartográfico, classificando os diferentes tipos de clima a partir da elaboração de mapas ou gráficos com variações diurnas ou sazonais dos elementos climáticos. Porém, essa abordagem tradicional apresenta diversas limitações e deficiências, é descritiva e não explicativa dos processos climáticos. Passa a ideia de uma atmosfera estática, desconsiderando as mudanças contínuas que se desencadeiam na atmosfera. A climatologia moderna busca eliminar tais deficiências associadas à abordagem tradicional, incidindo na preocupação maior de tentar explicar os fenômenos da atmosfera, além de descrevê-los. Existe um dinamismo na atmosfera, ela não está parada, ela está em constante interação entre seus elementos e superfície terrestre. O homem moderno não deseja viver à mercê das variações do tempo e do clima, mas ser capaz de manejar ou até mesmo planejar o controle das condições meteorológicas, podendo prevê-los, modificá-los ou controlá-los quando possível. Atualmente, é crescente o uso do radar através das radiosondas do geoprocessamento para a confecção de mapas e cartas sinóticas e ainda dos satélites meteorológicos, que permitem uma cobertura objetiva e abrangente do globo. As radiosondas são aparelhos que transmitem dados de um equipamento transportado por um balão sonda e as cartas sinóticas são mapas temáticos com várias representações. Tais tecnologias permitem a cobertura de dados de áreas remotas, inóspitas ou desabitadas do planeta, em especial dos oceanos, desertos e áreas polares, que geralmente são desprovidas de estações meteorológicas convencionais. Porém, esses dados devem ser considerados complementares às medidas de observação convencional, pois são obtidos por plataformas de censuramento remoto e não estão em contato direto com a atmosfera. Como os dados obtidos por eles são muito numerosos e há problemas na seleção, análise e interpretação, o computador assume papel fundamental no processamento, armazenamento e análise dos dados de satélite. Com essa tecnologia, é possível hoje obter documentos climáticos importantes, tais como o mapeamento de áreas, a medição do modelo de radiação ou das temperaturas voltadas para o espaço, a classificação de climas em novas bases, a distribuição de umidade e precipitação em áreas desprovidas de estações pluviométricas, entre outros. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre as escalas de tempo dentro da climatologia. Sabemos que essa ciência apresenta um campo de estudos bastante amplo, desde as brisas, ventos locais, até complexos sistemas, como é o aquecimento global e o el ninho. Portanto, os fenômenos da atmosfera podem ser subdivididos em micro, meso e macro escalas. A macroclimatologia estuda os aspectos do clima de amplas áreas da Terra, como as interferências a nível mundial. Já a mesoclimatologia enfatiza o estudo do clima em áreas relativamente pequenas, como o clima urbano. Os tornados ou furacões e a microclimatologia realizam o estudo do clima próximo à superfície ou em áreas muito restritas. Já comentamos anteriormente que o clima é composto por elementos e fatores. Os elementos do clima correspondem àquilo que compõe o clima, ou seja, temperaturas e chuvas. Já os fatores do clima são aqueles que podem alterar ou modificar as condições climáticas de uma área, como, por exemplo, uma região de clima predominantemente quente pode ser amenizada pela influência do mar. Ou uma região montanhosa pode apresentar temperaturas baixas devido à altitude do lugar, tendo em vista que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Agora vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a influência destes fatores climáticos. Primeiro, vamos falar sobre a latitude. O planeta Terra subdivide-se em faixas de latitudes diferentes de acordo com a atuação dos raios solares, dando origem às zonas polares, temperadas e intertropicais. Por exemplo, quanto mais próximo da linha do Equador, que é zero grau de latitude, maior temperatura. Significa que menor latitude, maior temperatura. Por relação à altitude, vocês já devem ter percebido que faz mais frio quando se está no alto de uma serra e é mais quente em áreas mais planas e litorâneas. Isso acontece porque a temperatura do ar de um determinado local depende da absorção dos raios solares pela superfície terrestre. Assim, os raios solares primeiramente aquecem a superfície terrestre para depois irradiar esse calor para a atmosfera. As massas de ar correspondem às grandes poções da atmosfera que adquirem características típicas do seu local de origem. As massas tropicais e equatoriais geralmente possuem temperaturas mais elevadas se comparadas com as massas polares, tipicamente mais frias. E as massas de ar originadas no oceano tendem a ser mais úmidas do que as geradas no continente, tipicamente mais secas. Outro fator importante que não podemos esquecer é que a massa de ar vai perdendo suas características iniciais na medida em que se desloca. Agora vamos verificar como a maritimidade e continentalidade exercem sua influência. A água representada por oceanos, mares, rios e lagos demora muito mais tempo para aquecer e também para perder o calor do sol. Já os continentes se aquecem e perdem esse calor com mais rapidez e facilidade. Portanto, a amplitude térmica é a diferença de temperatura entre o dia e a noite. se estivermos na praia a tendência é fazer calor de dia e de noite e nas áreas continentais o calor é mais intenso durante o dia e a noite apresenta temperaturas mais baixas. Isto acontece porque o continente esfria mais rápido do que as águas do mar. Ou seja, o mar demora mais tempo para se aquecer mas também demora maior tempo para esfriar. Por isso, a beira-mar faz calor durante a noite ao passo que o continente esquenta rápido mas também a noite esfria rápido amenizando a temperatura. Continuando nossos estudos vamos conhecer um pouco sobre as correntes marítimas e a cobertura vegetal. As correntes marítimas são extensas massas de água que se movimentam pelos oceanos com características próprias de temperatura salinidade e densidade conforme o seu local de origem e que são capazes de alterar profundamente as condições climáticas das regiões em que passam. Elas podem se originar das áreas polares formando as correntes frias ou das regiões tropicais e equatoriais configurando as correntes quentes. Já a cobertura vegetal age como agente modificador das condições climáticas locais. Uma região com florestas tende a ser mais úmida porque as árvores impedem a passagem dos raios solares e facilita a conservação das águas pluviais. Ao passo que em regiões sem vegetação o clima tende a se caracterizar por uma baixa umidade e possuir temperaturas elevadas típicas de áreas desérticas. Outro fator que não podemos deixar de citar é a ação antrópica. O homem alterou o planeta em um ritmo jamais visto construções gigantescas urbanização desordenada e acelerada canalização de córregos pontes e toda a infraestrutura necessária para a instalação de grandiosos parques industriais responsáveis pela maior parte dos problemas ambientais estudados e ocorridos no planeta. A poluição o desmatamento o consumo elevado e desenfreado dos recursos naturais e minerais entre outras ações. Isto tem gerado sérias consequências para o meio ambiente. Conforme vocês podem ver na tela temos como exemplo a cordilheira dos Andes. Há diversos países situados na faixa intertropical do planeta por onde passa a cordilheira. A faixa intertropical caracteriza clima quente. Todavia a altitude acaba por provocar médias de temperatura bem mais baixa do que o esperado por essa área. Por exemplo podemos encontrar numa área localizada na faixa do Equador que é a zona climática mais quente da Terra gelo e neve no cume de uma montanha. Isso se deve à influência do fator altitude. Quanto mais alto mais frio mesmo que esteja na zona mais quente do planeta. Vamos neste momento fazer uma abordagem sobre a atmosfera terrestre. Ela é representada pela camada gasosa do nosso planeta. Permite a sobrevivência do homem e nela encontramos a chuva, a neve, a formação de nuvens, o granizo, a neblina, os furacões, tornados, ciclones, dentre outros. A atmosfera possui diferentes camadas com características distintas e que regem alguns fenômenos climáticos globais. Vamos falar sobre as camadas da atmosfera primeiramente. Primeiramente nós vamos abordar a troposfera. Essa camada corresponde à mais baixa da atmosfera e a que está em contato com a superfície terrestre, onde há maior ocorrência dos principais fenômenos meteorológicos, chuvas, ventos, nuvens, raios, trovões, furacões, etc. A outra camada, ou seja, a estratosfera, é a camada superior da atroposfera. É considerada fundamental para a vida no planeta em função da existência da camada de ozônio. Acima da estratosfera, temos a mesosfera. A sua temperatura diminui até atingir aproximadamente os 90 graus sentidos negativos, sendo que a pressão atmosférica é muito baixa. A ionosfera ou termosfera é a quarta camada da atmosfera sendo caracterizada pela forte presença de íons em formas de raios-x e radiação ultravioleta, o que provoca a ionização ou carregamento elétrico e permite que as transmissões de rádio e algumas ondas sonoras ocorram na superfície, pois é capaz de refletir ondas longas e médias. Também é nesta camada que ocorre o fenômeno da aurora boreal. A exosfera, o espaço sideral, ela estende-se de uma altitude entre 500 a 750 quilômetros acima da superfície terrestre e vai além, torna-se menos densa até se confundir com o espaço exterior. Somente as naves espaciais e os satélites já atingiram essa camada atmosférica. Vamos agora conhecer sobre o balanço de energia na atmosfera terrestre. o que seria isto? Significa a diferença entre a quantidade de radiação que é absorvida e emitida por um dado corpo ou superfície consiste no método utilizado para calcular a quantidade de energia proveniente do Sol que atinge a superfície de uma região. O balanço de radiação contabiliza a energia que chega até a atmosfera. A energia que é absorvida por essa, a energia que é refletida para o espaço e a energia absorvida pela superfície terrestre. Toda energia que chega ao topo da atmosfera atinge a superfície, sendo que 31% é refletida para o espaço sem ser aproveitada e as nuvens contribuem refletindo 23% da energia incidente. Parte da energia solar, cerca de 30%, é refletida de volta para o espaço, incluindo a quantidade de luz solar que é retroespalhada. Outro elemento importante é o gás carbônico que juntamente com as nuvens controla a temperatura da Terra. Ele absorve a energia emitida pela superfície e juntamente com o vapor d'água é um dos principais constituintes do chamado efeito estufa, fenômeno natural sem o qual a vida do planeta não existiria como conhecemos. Assim como as chuvas e a precipitação, a temperatura do ar é um importante elemento climático. A temperatura atmosférica é definida como estado térmico do ar atmosférico, ou seja, o estado frio ou quente da atmosfera. Observem o desenho. Apesar da atmosfera ser muito transparente e favorecer a radiação solar incidente, há uma significativa variação na quantidade de radiação solar que é absorvida ou refletida, sendo que somente 25% penetram diretamente na superfície da Terra sem sofrer nenhuma interferência da atmosfera, chamada de insolação direta. os 75% restantes ou são refletidos novamente para o espaço ou são absorvidos e espalhados até atingir a atmosfera da superfície da Terra, podendo retornar para o espaço. Embora a radiação solar incida em linha reta, os gases podem causar seu espalhamento, dispersando-a em todas as direções. A reflexão, por exemplo, é um caso particular de espalhamento. A insolação difusa é constituída de radiação solar que é espalhada ou refletida de volta para a Terra. Esta insolação difusa é responsável pela claridade do céu durante o dia e pela iluminação de áreas que não recebem iluminação direta do Sol. Se um objeto ou superfície é um bom refletor das ondas, por sua vez, serão fracos absorvedores destas, independente do comprimento de onda. A neve fresca, por exemplo, é capaz de refletir quase a totalidade dos raios que incidem sobre ela, ao passo que os espelhos d'água absorvem a maior parte, devolvendo uma pequena quantidade desta radiação de volta para a atmosfera. Dando prosseguimento aos nossos estudos, estudaremos as variações espaciais, sazonais e diárias da temperatura. A latitude influi diretamente na variação espacial. É a principal responsável pela variação da temperatura no globo terrestre, na medida em que controla a quantidade de insolação que um determinado lugar recebe. As variações sazonais da temperatura resultam predominantemente das oscilações no volume de insolação recebida pelo globo, associadas ao movimento de translação terrestre e configurando as quatro estações do ano. Para melhor compreender este comportamento terrestre, é necessário abordar os conceitos de solstícios e equinócios. Os solstícios representam iluminação desigual entre os hemicérios, ao passo que durante o equinócio a iluminação dos raios solares é equivalente em ambos os hemicérios e significa noite igual. Para estudarmos o comportamento térmico nos diversos lugares, é essencial conhecer e diferenciar cada uma das medidas indicadores climáticos mais comuns. Temperatura máxima absoluta é a maior temperatura em uma região. Temperatura mínima absoluta é a menor temperatura em uma região. Médias térmicas correspondem à média aritmética das temperaturas de um lugar e podem ser diárias, mensais ou anuais. Amplitude térmica correspondem à diferença entre a máxima e a mínima de temperatura de um determinado local. As estações do ano existem devido à inclinação do eixo terrestre de aproximadamente 23 graus e 27 minutos em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol e ainda ao movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Pela figura anterior é possível notar que ao percorrer sua órbita ao redor do Sol há Terra iluminada pelos raios solares de maneiras diferentes conforme sua posição. Os termos solstícios e equinócio se referem exatamente a essa quantidade de energia solar que atinge a superfície terrestre em cada hemisfério. O solstício representa iluminação desigual entre os hemisférios ao passo que durante o equinócio a iluminação dos raios solares é equivalente em ambos os hemisférios. O termo equinócio significa noite igual. Trata-se do instante em que ao meio-dia em uma localidade na linha do Equador os raios solares incidem paralelos ao plano do Equador e perpendicular ao eixo de rotação da Terra. Já o termo solstício significa sol parado dando a ideia de uma situação oposta ou seja noites e dias desiguais visto que a maior inclinação dos raios solares sobre a superfície terrestre demarca raios de iluminação diferentes em cada hemisfério. Por exemplo nos dias 23 de setembro e 21 de março ambos os hemisférios terrestres são igualmente iluminados porém nos dias 22 de dezembro e 22 de junho os hemisférios sul e norte diferem quanto a iluminação. Logo durante o verão no hemisfério sul este recebe maior quantidade de luz solar do que o hemisfério norte marcando assim o início do verão para o hemisfério sul e consequentemente o início do inverno para o hemisfério norte configurando uma situação típica de solstício. No globo como um todo a amplitude térmica diurna da temperatura é maior nas latitudes mais altas do que nas latitudes médias e baixas e ainda é maior sobre as áreas continentais do que as áreas oceânicas. É interessante destacar que nas áreas desérticas e desprovidas de cobertura vegetal a amplitude térmica diária é bastante significativa oscilando entre os 50 graus centígrados durante o dia e até 10 graus centígrados negativos durante a noite isso afeta a biodiversidade e a vida vegetal e animal do planeta. bem pessoal chegamos ao final da nossa primeira aula fechamos o primeiro módulo e eu espero ter contribuído para a construção do conhecimento de vocês na climatologia na próxima aula falaremos sobre os mecanismos do clima e não se esqueçam que vamos nos encontrar sempre nos fóruns participem um grande abraço e até mais e aí o 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 Legenda Adriana Zanotto